Chama a galera pra curtir os meninos da pisada, é show! Os meninos da pisada, na pegada do sucesso! Vem curtir meu reggaeton, vou nessa lapada de som Estremece o paredão, eu vou te dar muita pressão Vem curtir meu reggaeton, vou nessa lapada de som Estremece o paredão, eu vou te dar muita pressão Gata sarada vai descendo até o chão, gata sarada se entregar no batidão Que pegada bruta, gata que você tem, me beija e me abraça e me chama de meu bem Vem curtir meu reggaeton, vou nessa lapada de som Estremece o paredão, eu vou te dar muita pressão Vem curtir meu reggaeton, vou nessa lapada de som Estremece o paredão, eu vou te dar muita pressão E vem curtir meu reggaeton, vou nessa lapada de som Estremece o paredão, eu vou te dar muita pressão Vem curtir meu reggaeton, vou nessa lapada de som Estremece o paredão, eu vou te dar muita pressão Gata sarada vai descendo até o chão, gata sarada se entregar no batidão Que pegada bruta, gata que você tem, me beija e me abraça e me chama de seu bem E vem curtir meu reggaeton, vou nessa lapada de som Estremece o paredão, eu vou te dar muita pressão E vem curtir meu reggaeton, vou nessa lapada de som Estremece o paredão, eu vou te dar muita pressão Estremece o paredão, eu vou te dar muita pressão Os meninos da pisada, na pegada do sucesso Quando chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso safadinho Com pinta de playboy, tiro onda de barão A mulherada pira, vem com B na minha mão Quando chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso safadinho Com pinta de playboy, tiro onda de barão E a mulherada pira, vem com B na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco, garçom que não tem miséria Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora Solte a batida, forró, boys que nós adora Eita que lapada de forró, esses moleque faz o chão levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, whisky, pinga e cerveja Eita que lapada de forró, esses moleque faz o chão levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, whisky, pinga e cerveja Eita que lapada de forró, esses moleque faz o chão levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, whisky, pinga e cerveja Quando chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso safadinho Com pinta de playboy, tiro onda de barão A mulherada pira, vem com medo na minha mão Quando chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso safadinho Com pinta de playboy, tiro onda de barão A mulherada pira, vem com medo na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco, garçom que não tem miséria Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora Solte a batida, forró, boys que nós adora Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco, garçom que não tem miséria Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora Solte a batida, forró, boys que nós adora Eita que lapada de forró, esses moleque faz o chão levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, whisky, pinga e cerveja Eita que lapada de forró, esses moleque faz o chão levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, whisky, pinga e cerveja Os feridos da pisada Na pegada do sucesso Quando chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso safadinho Com pinta de playboy, tiro onda de barão A mulherada pira, vem com B na minha mão Quando chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso safadinho Com pinta de playboy, tiro onda de barão E a mulherada pira, vem com B na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco, garçom que não tem miséria Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora Solte a batida, forró, boys que nós adora Eita que lapada de forró, esses moleque faz o chão levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, whisky, pinga e cerveja Eita que lapada de forró, esses moleque faz o chão levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, whisky, pinga e cerveja Eita que lapada de forró, esses moleque faz o chão levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, whisky, pinga e cerveja Quando chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso safadinho Com pinta de playboy, tiro onda de barão A mulherada pira, vem comer na minha mão Quando chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso safadinho Com pinta de playboy, tiro onda de barão A mulherada pira, vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco, garçom que não tem miséria Pode pôr o whisky nessa mesa aqui agora Solte a batida, forró, voz que nós adora Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco, garçom que não tem miséria Pode pôr o whisky nessa mesa aqui agora Solte a batida, forró, voz que nós adora Eita, que lapada de forró Esses moleques faz o chão, levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, whisky, pinga e cerveja Eita, que lapada de forró Esses moleques faz o chão, levanta pó Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, whisky, pinga e cerveja Os meninos da pisada Na pegada do sucesso Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender E ele bate aqui dentro chamando você E ele chama seu nome de noite, de dia Pode desconfassar, doenho, arritmia Mas o meu coração não consegue entender E ele bate aqui dentro chamando você E ele chama seu nome de noite, de dia Pode desconfassar, doenho, arritmia Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender E ele bate aqui dentro chamando você E ele chama seu nome de noite, doenho, arritmia E ele chama seu nome de noite, doenho, arritmia E ele chama seu nome de noite, doenho, arritmia E ele chama seu nome de noite, doenho, arritmia E ele chama seu nome de noite, doenho, arritmia Arritmia Alô Minas Gerais Alô Minas Gerais Alô São Paulo Olha os meninos da pisada aí pai Os Meninos da Pisada Na Pegada do Sucesso Eu tava no forró A nega tava beba A nega tava beba Não parava de dançar Eu tava no forró A nega tava beba A nega tava beba Não parava de dançar Eu tava no forró A nega tava beba A nega tava beba Não parava de dançar Eu tava no forró A nega tava beba A nega tava beba Não parava de dançar A nega tremia do lado de lá A nega tremia do lado de cá A nega tremia do lado de lá A nega tava beba Não parava de dançar A nega tremia do lado de lá A nega tremia do lado de cá A nega tremia do lado de lá A nega tava beba, não parava de dançar Oh treme, 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 treme Oh treme, 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 treme Oh treme, 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 treme Sem parar, a nega tava beba, não parava de dançar Oh treme, 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 treme Oh treme, 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 treme Oh treme, 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 treme A nega tava beba, não parava de dançar Alô minha galera do Ceará, Piauí Alô Baranhão, é os meninos da pisada Eu tava no forró, a nega tava bêba A nega tava bêba, não parava de dançar Eu tava no forró, a nega tava bêba A nega tava bêba, não parava de dançar Eu tava no forró, a nega tava bêba A nega tava bêba, não parava de dançar Eu tava no forró, a nega tava bêba A nega tava bêba, não parava de dançar A nega tremia do lado de lá A nega tremia do lado de cá A nega tava bêba, não parava de dançar A liga tava beba, não parava de dançar A liga tava beba, não parava de dançar A liga tava beba, não parava de dançar Os meninos da pisada, na pegada do sucesso Ela não larga eu, e eu não largo dela Ela não larga eu, e eu não largo dela E quando eu chegar em casa, ó, ó Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, ó, ó Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo dela Ela não larga eu, e eu não largo dela E quando eu chegar em casa, ó, ó Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, ó, ó Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, ó, 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 ó E eu não largo dela, ó, 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 ó E quando eu chegar em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela Ela não larga de eu, e eu não largo dela Ela não larga de eu, e eu não largo dela E quando eu chegar em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar É sempre assim Ela não larga de eu, e eu não largo dela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, ó, eu vou fazer amor com ela Olha que é onde que eu vou encher a cara Tá esquecendo o preconceito da mulher É onde que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira, vou dormir no cabaré Tem um vizinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado, que só ando blá, blá, blá Enquanto isso, meu CD tá aí vendendo Tá querendo deixar o doido cantar Tem um vizinho dizendo que não tem o alvo Dizendo que tá quebrada, não consigo mais voar Então, amigo, por favor, segura agora Os meninos da pisada e vai botando, é pra adorar E aí o couro com a asa Cresce o bicho, pega, olha a moça Pra esse menino queimando nessa bodega Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha que é onde que eu vou encher a cara Tá esquecendo o preconceito da mulher É onde que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira e vou dormir no cabaré Olha que é onde que eu vou encher a cara Tá esquecendo o preconceito da mulher É onde que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira e vou dormir no cabaré Tem um vizinho dizendo que eu não canto Que eu sou desafinado, que só ando blá, blá, blá Enquanto isso, meu CD tá aí vendendo Por favor, tá querendo deixar o doido cantar Tem um vizinho dizendo que não tem o alvo Dizendo que tá quebrada, não consigo mais zoar Então, amigo, por favor, segura Agora é os meninos da pisada e vai botando é pra atorar E aí o couro com a asa cresce O bicho pega, olha a moça pra esse menino queimando nessa bodega Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Uu, 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 uu Os meninos da pisada Na pegada do sucesso Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Vai entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Foi morar no beco da decepção Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina Alô, Baciel Um abraço dos meninos da pisada pra você Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Vai entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Foi morar no beco da decepção Você foi da minha vida A pior inquilina 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 Alô, pra mim chegou o doutorzinho Alô, pra mim chegou o doutorzinho Alô, pra mim chegou o doutorzinho Sou conhecido como o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô, Baciel A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Da onde eu chego sou a sede, noite e dia, no meio da putaria o doutorzinho estourou Todo arrumado, sou castop do meu lado, sou playboy, sou afamado, onde eu chego tem alô Alô pra mim chegou o doutorzinho, alô pra mim chegou o doutorzinho Tô conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim chegou o doutorzinho, alô pra mim chegou o doutorzinho Alô pra mim chegou o doutorzinho, tô conhecido como filho de papaizinho Foi o meu pai que me quis assim, desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou, tô conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim, desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou, tô conhecido como filho de doutor Da onde eu chego sou a sede, noite e dia, no meio da putaria o doutorzinho estourou Todo arrumado, sou castop do meu lado, sou playboy, sou afamado, onde eu chego tem alô Alô pra mim chegou o doutorzinho, alô pra mim chegou o doutorzinho Alô pra mim chegou o doutorzinho, tô conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim chegou o doutorzinho, alô pra mim chegou o doutorzinho Tô conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim chegou o doutorzinho, alô pra mim chegou o doutorzinho Juliana, volta pra mim Eu te quero assim Os meninos da pisada, na pegada do sucesso Olha que tudo começou Com a nossa história de amor Nós dois lá do lado Lutando pelo amor Pelo olhar no meu olhar Tua mão na minha mão Somos feitos um pro outro Como a força de um vulcão Como a vida mesmo diz Um casal que é feliz Somos feitos um pro outro Se meu mundo vive em ti Como a vida mesmo diz Um casal que é feliz Não quero outra pessoa Sem você não sou feliz Oh Juliana Oh Juliana Oh Juliana Oh Ju Oh Juliana Oh Juliana Volta pra mim Eu te quero assim Olha que tudo começou Com a nossa história de amor Nós dois lá do lado Nós dois lado a lado Lutando pelo amor Mas o casal que é feliz Somos feitos um pro outro Se o mundo vive em ti Oh Juliana 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 Volta pra mim Eu te quero assim Eu te quero assim Eu te quero assim Legenda por Sônia Ruberti